Visto o F1, pode trabalhar? Depende. Depende do curso. Na hora que você termina o seu curso, você pode solicitar um OPT, Optional Practical Trainer. O OPT te dá a autorização de trabalho por um ano para que você possa trabalhar dentro daquela área do seu curso. Então, por exemplo, vamos dizer que você veio fazer um curso de especialização em Direito Marítimo, tá? Um curso de um ano e meio, dois, aí, onde você faz essa especialização. Você pode usar esse OPT para trabalhar um ano em algum escritório, em alguma empresa que vá fazer Direito Marítimo para você ter esse ano de estágio, certo? Então, o F pode trabalhar depois de terminado o curso através do OPT. O F2, cônjuge e filhos de F1, não podem trabalhar em momento nenhum. Opção para isso, ter uma boa reserva financeira, porque não existe exceção para que você possa trabalhar. Cônjuge, visto o F, não pode trabalhar de jeito nenhum, tá? Cônjuge de estudante não pode trabalhar de jeito nenhum. Filhos também não podem trabalhar de jeito nenhum. Muita gente fala, não, mas meus filhos são crianças. Sim, seus filhos podem ser crianças, mas tem filhos que têm 16, 17, 18 anos, e eles teriam idade para poder trabalhar em algum lugar, mas não podem trabalhar em nenhum lugar. Então, esse é um ponto importante de saber.